Uma navalha. Eu não entendo o que eu quero com essa navalha, mas ela me excita, ela é uma navalha. O Fio da Navalha conversa hoje com a Andréia, a vermelha, uma figura incrível, por sua dinâmica de vida. Andréia, pra mim, é intenso em tudo que faz. Gosto dela, pois tem a atitude, atitude que é coisa rara em nossos dias. E também, porque tem respostas afiadas, que combinam muito com o Fio da Navalha. Andréia Vermelha, me diz uma coisa, onde é que tu é vermelha? Eu sou vermelha na placa de pare. Eu sou vermelha no que não é pra fazer. Para, o vermelho, o vermelho perigo. Eu sou sempre um perigo. Eu sou sempre um para. Cuidado. Não segue ela. Ela sabe o rumo dela, vermelho, dizer. Vermelho é isso. Cuidado. Para. Olha, observa. Enxerga. Vê. Nasce com a vermelha. Aprende com ela. Isso é o vermelho. Esse é o vermelho. Esse é o vermelho. Cuidado. Isso, a origem do teu apelido, tem a ver com isso? Não. A origem do meu apelido é quando eu pintava meus cabelos de vermelho e trabalhava muito na baiuca, há uns quatro anos atrás, para me sustentar. E eu suava muito. E suava vermelho. E aí as pessoas me identificavam com a vermelha. Mas sempre com aquele respeito, cuidado, é a vermelha. A vermelha. Então aquilo ficou o suor e o cuidado. Então são duas combinações que me atraem. O cuidado e o suor. Suor porque eu estou aqui, correndo. E o cuidado porque chegou a vermelha. Isso é a ser vermelha. É em posicionar o respeito e respeitar. Para. Entendi. O ali e o aqui. Existe uma linha de gás entre qualquer pessoa e qualquer vermelha da vida. Existem várias vermelhas. Várias. Não só sou eu. Mas eu sou aquela que é para. Para. Pois é. Eu conheci a Andréia numa feliz oportunidade no Pássaro Azul. Um lugar de que eu gosto muito. E sempre fiquei curioso, Andréia. O teu jeito espontâneo de ser, vamos dizer assim, né? Às vezes um pouco mais agitada, às vezes um pouco mais calma, né? Tu faz esse pêndulo muito interessante, né? Minha coisa, Andréia, quando tu começou a sair da noite? Eu? É. Que idade? Por quê? Na noite mesmo. Na noite. Quando eu ficarei, a noite mesmo foi quando eu me separei. Fazem dez anos atrás que a noite é minha. Que as minhas encruzilhadas eu amo. Eu amo a noite. Eu odeio o dia. Porque dia as pessoas trabalham, pagam conta e correm para um lado. Te cumprimentam assim. Oi, tudo bom? Tudo bem? Tudo bom? Um brete num banco. Um brete não sei o que. Pagar conta de luz, o sistema caiu. Mas quando meu pai pagava conta de luz, não existia o sistema. Sim. Então eu não vivo nada. O dia, para mim, é uma coisa que me incomoda. Eu amo o sol, amo a luz. Mas eu vibro é na madrugada. Fazem dez anos que eu vibro aqui, na noite. Sim. Dez anos. E há oito que nasceu a vermelha. A vermelha é conhecida há oito anos. Oito anos? De qualquer bairro que tu for, existe sempre alguém que vai dizer a vermelha. Ah, é verdade. Me diz uma coisa, Andréia. Tu lembra o primeiro lugar que tu foi? Quando tu começou a... Lembro, lembro. Botequeria. E depois motel. Botequeria? É, em seguida é motel. Me fui na botequeria e me fui no motel. Primeiro lugar que eu entrei, botequeria. Segundo motel. Como é que foi essa primeira vez, assim? Essa primeira vez? Essa primeira vez, porque eu tinha me separado fazia o quê? Oito meses que eu não transava com ninguém. Então a minha primeira vez foi maravilhosa. Foi impressionantemente. Mara foi mágica. Foi mágica. É, porque eu simplesmente pulei de um lugar e acordei em outro. Pra mim foi mágica. Pulei pro lado, gostei do que vi. E aí foi. Sensação maravilhosa. Primeiro lugar que eu botei meu pé na madrugada foi na botequeria. Depois aí foi pra todos os lugares. Amanheci no quadrado. Já amanheci em muitos lugares legais. Nunca fui estuprada, nunca fui judiada. Porque existe a vermelha. Para. Entendi. Eu não preciso consumir nada que os outros têm. Tudo que é meu é meu. Eu até posso compartilhar. Mas eu não peço. Pra existir respeito, tu nunca pode pedir. Tu tem que ter competência e te estabelecer. Que aí tu vai ser respeitada. Encostei, Andréia. Tudo que é lugar que eu vou, as pintas sabem que eu não me encosto em ninguém. Nem pra beber. Sim. Nem pra nada. Eu tenho que ir meio nervoso. Até compartilho, mas não peço. Entendi. Com a seia vermelha. Gostei disso, Andréia. Gostei disso. É, mas é assim que é. Ao longo desse tempo, tu poderia me dizer qual foi a coisa mais importante que tu aprendeu da noite? Que não tem amigos na noite. A noite ela é... Ela te embala, mas ela não te esquenta. A noite, ela te fantasia, mas ela não te alivia. A noite é só pra quem pode. Ela não é pra quem quer. A madrugada ela é sinistra. Tu conhece várias pessoas em balcão de bar que te contam várias histórias que tu não tá nem aí pra saber. Porque eu não escuto histórias de ninguém, ninguém escutava a minha. Mas a madrugada, ela só traz, sabe o quê? Um alívio, uma risada, um upgrade, uma pessoa que tu possa conhecer, mas a noite não é nada mais do que uma mãe falsa. Ela só embala. Entendi. Mas não te adormece. Ela te leva pra vários lugares. E ela é curtíssima. Ela é muito pequena. Às vezes a gente quer que ela dure muito. O sol nasce cedo e custa pra sair. A noite é rapidinha, a lua vem e vai embora. Mas ela, de bom, ela me trouxe pessoas como tu, eu te conheci na noite. É verdade. E foi uma coisa maravilhosa, que não ficou só na loucura de uma vermelha. Sim. Mas raríssimas vezes aconteceu isso. Se eu contar no dedo, nos dedos acho que umas três, quatro vezes que eu conheci alguém. A minha mulher eu conheci na noite. Minha ex-mulher eu conheci na noite. E a liberdade que ela te dá, mas é só. Entendi. Só o que eu conheci na noite. Pessoas boas de verdade, foi tu e mais um. Do resto, é noite. Entendi. É só a noite. Bebe aqui, tu bebe ali, tu fala aqui, né? A diversão. E é, e só isso. E deu. Só. Noite não traz mais nada. E gravidez, né? Se não te cuidar. Alguma coisa. Isso é fantástico. Porque ninguém fode de dia, só fode de noite. De dia eles se escondem, não fode. Mas de noite todo mundo é gravido. É que de dia as pessoas fodem a paciência uns das outras. É, é por isso que eu não gosto de dia. Ninguém fode a minha porque eu não quero foder de ninguém. É isso aí. Mas é uma coisa, André. Qual foi a pior merda que tu já viu da noite? Assim, que tu lembra assim, porra, isso aqui foi um troço. Muito fodido. A pior coisa que eu já vi da noite foi quando eu me deparei com uma situação muito ruim na casa de uma amiga minha que tinha levado os companheiros dela pra casa dela e eu fui no banheiro e ele tava se injetando no banheiro da casa da minha amiga. Isso foi uma coisa que toda... Tu pode me perguntar, mas só isso que tu viu que te traumatizou? Eu te digo foi. Foi a primeira vez que eu vi na minha vida alguém fazendo o que sempre eu fiz, porém de uma maneira diferente. Sim. Diretamente no... Aquilo me impactou, me deixou mal. E isso eu me lembro, só isso eu me lembro da madrugada. Foram brigas de pessoas que tu passa na rua e via brigando. Mas não pode te meter porque tu quer apartar, daqui a pouquinho ela diz não bate no meu marido, não bate no meu namorado. Sim. Então, a madrugada, se tu passar desapercebido, corrido, tu quase não vê nada. Porque tu não vai pra madrugada pra ver alguma coisa, tu só vai ver coisa ruim. Tu tá de bom na madrugada. Tu vê o quê? Às vezes tu vê parceiro sentado até determinada hora, conversando daqui a pouquinho, um já tá aqui, já não tá escutando o outro. Já entra a droga no meio. A madrugada é muita drogadição. Mas isso que eu vi foi uma coisa que eu nunca mais vou me esquecer. Foi a pessoa se auto-destruindo num banheiro de uma pessoa. Entendi. Porque aquilo me chocou demais. Eu nunca tinha visto. E sempre vou me lembrar disso. Isso eu vi na madrugada. Só isso de ruim que eu vi. O resto, tu já viu, todo mundo já viu. Sim. Que é estupros, que eu nunca vi, mas eu fiquei sabendo. Briga, briga de amigo, briga por causa de separação de droga, briga de dinheiro, de canuto que sumiu. Só. A noite só traz isso. Mas o que me impactou mesmo foi isso que eu me deparei quando eu fui urinar. Entendi. E ele, assim, e com aquele arpão lá, velho. Aquilo foi muito foda. Foi ruim. Foi muito, muito ruim. Imagina. Não. Foi uma coisa que me deu um buracão, assim, um medão. Medão. Não que eu fosse fazer igual, mas um medão, assim, tipo, pô, mas eu tô aqui, cara. Tá todo mundo aqui. E se o cara morre ali, não porque ele vai morrer, porque se ele morrer o problema é dele. Ele que tá socando o bagulho pra dentro dele. Mas o que que eu vou dizer pra mim mesma que tava ali e participei daquilo ali? Porque tu tá ali, tu tá... Tu tá... Tu tá... Sim, tá vendo o negócio acontecendo? A coisa tá conivente contigo. É. E isso eu fiquei muito ruim, sabe? Isso sim, eu nunca mais vou me esquecer. E isso foi a única das coisas que mais me marcou. Entendi. E eu não vou esquecer o resto, todo mundo ia. Pois é, Andréia. Eu adorei esses conceitos que tu falasse. Eu gosto desse tipo de verdade... Por que tu gosta de mim? Que pôs. Por quê? Por que tu gosta de mim? Por causa justamente desse olhar, né, Andréia. Eu sou uma pessoa que eu não dou... Eu não acabo... Tu já viu como é que eu sou, Andréia? Ah, sei. Por que tu te interessou com uma pessoa que nunca consegue acabar nada? Tipo, que começa e não acaba. Começa e não acaba. Eu só acabei meus filhos, graças a Deus, nem o arejado. Mas... Então... Mas por que eu? Por que sim, eu... Porque eu tenho um respeito por ti tão grande porque tu é a única pessoa que me enxergou, talvez. Assim, interessado em saber quem que é uma vermelha. Olha... Mas por que? Dificilmente as pessoas me chamam a atenção, Andréia. Dificilmente. Mas quando eu enxergo alguém que fala intensamente, que se comporta intensamente... Você tem uma mente de verdade, Fabiano. Doe em quem doer. Tá dito, Gurié. É isso aí. Já perdi tanto, já ganhei tanto. Na verdade, eu acho que eu já não perdi nada, sabe. Na real, eu acho que estou empatando. Eu sou feliz, cara. Eu tenho o meu respeito, eu tenho a minha moral. Eu nunca... Tu nunca vai chegar em algum lugar e vai falar assim, ó. Pô, a vermelha me fez isso, fez aquilo jamais. Sabe por quê? Porque eu não sei o que tu vai fazer amanhã ou depois. Eu não posso resolver o teu problema. Eu posso tentar te ajudar. Mas eu não sei da tua vida. Então eu não falo de ninguém. E não aceito que ninguém fale de mim. Tipo, pra mim, de alguém, eu não gosto. Eu gosto de pessoas, eu gosto de gente. Gente que nem eu, cara. Eu não encontro. E tu é uma pessoa que muito me interessou. Te lembra a primeira vez que eu te vi? Eu lembro. O papo foi interessantíssimo. Mas eu tô toda muito louca. Eu não sei. Só que eu me prendi a falar com tu ali. Eu fiquei falando, falando. E tu é uma pessoa muito legal. Sabe, Fabiano? Tu é interessante no que tu faz. Tu é muito pensadora. Tu é muito bem no que tu faz. Sabe? Tu fala o que as pessoas têm vontade de falar, mas não fala. Tu entrevista uma louca com uma vermelha? Por que motivo? Porque ela te deixa aquele pontinho de interrogação. Quem é essa mulher? Mas quem é o Fabiano? Que tanto fala da vermelha, tão bem. E sem medo de errar, né? Porque, Fabiano, você tem uma coisa que eu me orgulho. É nunca ultrapassar a linha de Gaza de ninguém. E todos nós temos. E eu sei direitinho onde começa a tua. Por isso que tu me intriga muito também. Um dia, quem sabe, eu não tenho um blog que nem o teu alcance e te entreviste. Quem sabe, porque tu é também uma coisa. Tu não é um vermelho. Tu é um deus ébano. Eu sou preto. Tu é um deus ébano. É isso aí. Tu é curioso. Me diz uma coisa, André. Fiquei, assim, a gente falou de assuntos instigantes e interessantes do primeiro bloco, assim, coisa e tal. Eu queria saber o que te emociona na vida, Andréia. Pessoas como tu. Pessoas como eu. Pessoas de verdade. Pessoas que não mentem. Que não se escondem de dia, que fazem de noite. Eu sou exatamente o que eu sou de dia, do que eu sou de noite. Sim. Se eu tiver que me turbinar de noite, me turbinar de dia também. Pra mim, eu quero é pessoas bem. Eu vivi num tempo que a droga não corrompia ninguém. Não existia esse tal de crack. Que eu não conheço, que eu nunca vi. E eu não tenho vergonha de dizer. Não sei se fuma, se existe. Eu não interesso isso aí. Mas a minha única droga sempre foi a cocaína. E essa tal de cocaína nunca, na minha época, corrompia as pessoas. Porque se não me corrompeu, quem mais ia me corromper? Hoje, eu procuro pessoas exatamente como eu. Que sabem o que querem da vida. Que sabem o que estão fazendo na maldada. Eu não vou pra um bar pra me lamentar. Porque eu não me lamento, eu resolvo. Eu não me lamento, eu só resolvo. E isso é que eu tô procurando. E é isso que foi a tua pergunta pra mim, que eu comecei a falar assim. O que te emociona? Pessoas como nós. Pessoas que se interessam por pessoas. Pessoas que querem me escutar nessa hora da noite. Que não sabem como é que eu tô, como é que eu venho, se eu venho bem, se eu não venho bem. Como é que eu vou te responder as perguntas. Mas sabe, Fabiano, pessoas assim. Que querem conhecer pessoas. Que querem saber o que é, o que que anda nessa porra dessa cidade. Por que que Pelotas não cresce? Porque nada mais emociona ninguém. As pessoas são drogadas demais. Deixam de beber pra gastar 50 reais numa droga. Ficam de boca seca pedindo água pro gelo. Isso me deixa intranquila. Eu quero uma emoção. Eu preciso encontrar o que tu encontrou, talvez. Uma pessoa que te diga, ó, peça atenção que ela vale. Eu até agora não consegui. Entendi. Pessoas como tu, sim, me emocionam. Como eu, porque eu me admiro muito. Eu sei muito do que eu sou capaz. Mas, hoje em dia, é só isso que pode me fazer feliz. E os meus filhos. Pois é. Os meus filhos. Nós vamos entrar nisso agora, Andréia. Os meus filhos são tudo. Quantos filhos tu tem, Andréia? Três. Três filhos. E como é que é? Como é que eles olham e observam essa mãe vermelha? Eles engolem a vermelha. Desde que eles saíram da minha buceta. Eles nasceram de mim, não eu deles. Eu respeito eles, mas eles têm que saber que eu sou um kinder-ovo antes de ser uma vermelha. Eles me chamam de kinder-ovo. Sério? Sério. Porque eu nunca estou fazendo as mesmas coisas. Eu não repito. Eu não sou aquelas pessoas que ficam te falando dez mil. Eles nunca sabem o que vão esperar da mãe. A mãe era hétero. Virou uma chorra. A mãe casada com um homem. Casou com uma mulher. A mãe, que sempre cheirou, consegue se comportar hoje. Se comporta direitinho. Que até eles se desapercebem. Uma mãe que ama os filhos. Uma mãe. Eu sou uma lioa para os meus filhos. Eles são tudo para mim. Teve uma época que a gente se afastou. A minha vida. O que houve? Da madrugada. A tal da madrugada. Sim. Fez com que eu dormisse demais. Me drogasse muito. Dormisse muito. Mas eu sempre que me acordava. Eu dizia em meus filhos. Mas não dava para buscar mais eles. Não se buscava mais eles. Entendesse? Estavam muito longe de mim. A madrugada. Essa maravilha de madrugada. Fez com que eu optasse entre ela e meus filhos. Ela faz tu optar. Sim. Ou tu cria ou tu te diverte. E eu. Como eu tinha me separado. E estava muito doída. Eu queria só me divertir. Tá. Andréia. No meio desse caminho eu fiquei curioso com uma situação. A mãe era hétero. E a mãe virou machorra. Como é que foi essa transição? O dia que tu for mulher. Não é uma outra reencarnação. Talvez se é que existe. Se é que existe. Se tu te dedicar 26 anos para um homem. Amar. Parir os filhos dele por baixo. Sabendo que ele tem um real só com um cafezinho. Sim. No corredor para um lado e para outro. Tu olhar para ele e dizer. Deixa tudo comigo. Que eles vão sair para onde eles vieram. E essa mesma pessoa olhar para tua cara e dizer assim. Essa televisão funciona? Estou lendo um Zíber Gasparetto no domingo. Aham. Porque está funcionando. É porque essa eu vou levar para minha nova casa. Eu como? É. Eu estou me separando de título com outra mulher. Bah. Nesse exato momento. A pessoa que eu mais confiava. Pai dos meus três filhos. Me abandonou. Como que eu vou confiar em outro homem? Eu vou sentar num bar. Eu vou conhecer um homem. E ele vai ser tudo para mim. E na parte dele. Eu não ia ficar. Eu não ia ficar me masturbando a vida toda. Até porque me dá câmera nos braços. Não consigo me masturbar. Porque me dá uma puta câmera no meu braço. Até isso agora. Entendeu? Se eu quero, eu não consigo. Porque me dá todo o braço. Então, ou eu dou, ou eu não faço nada. Eu digo, não. Homem não mais. Até porque, a princípio, eu queria me vingar do meu ex-marido. Dando para os meus... Para todos os amigos dele. Só que os amigos dele são tios dos meus filhos. Eles criaram com os meus filhos. Então, mais uma Z. Para proteger eles e a mim, eu optei pelo carinho. Porque a mulher só sabe dar carinho. Sim, é um saco. São duas TPM. São duas menstruação. É tudo duas. Mas elas estão sempre na tua volta. E homem, a gente tem que escolher um paneiro. E eu não tenho mais tempo para perder para escolher homem. Perdi um de 26 anos. Em quem que eu vou acreditar? No que disser que me ama para me comer? Não, não. E não rola com homem, está entendendo? Não quero bagulho nas minhas pernas. Estou de boa como estou. E meus filhos aceitam a mãe porque tem que engolir a mãe. Porque a mãe é o respeito. Eu nunca passei a linha de gaza deles. Entendi. Só fiz eles engolir, que eu sou uma chuva agora. Isso é tranquilo para ti? Para mim, é ótimo. E para eles também. E se não for que vão se tratar no psicólogo. Porque o que eu vou fazer? Eles estão lá com a minha namorada deles e eu faço o quê? Com a minha câmera no braço? Com a minha câmera no braço. Eu não posso masturbar, tem uma câmera no braço. Então eles tiveram que entender. E olha a pessoa maravilhosa que Deus me deu. Ou de Deus, ou de algo, não sei. Que também é um anjo maravilhoso. Me deu a Cíntia. Ah, sim. E aí a Cíntia. A Cíntia, tudo de bom que Deus pode me dar depois dos meus filhos. Por que você... Tu casou com ela, né, André? E apareceu no Diário Popular. Pois é. Minha filha escrevou quase um livro que estava comendo. Porque minha filha disse, jamais eu ia pensar, mãe, pensa tudo a tua mãe. Pensa sempre tudo. Está entendendo? É. E ela disse, mãe... Foi um casamento legal. Legalizado. Ah, que bacana, né, cara? Eu sou educatório com outro nome. E é de uma mulher. Quem disse que precisa ter pau para ser feliz, meu? Tenho certeza que não. Não precisa. Meu ex-marido já me deixou bem claro isso. Nada do que um homem pode me fazer de... Nenhum homem hoje em dia é capaz de... Até porque nem rola para eles, é menina. Sim. Não tem atração nenhuma por eles. Eu brinco só um pouquinho. Vai te dar umas brincadinhas. A vida é meu poder de gatilho. Que está sempre bobando. Mas está boa, estou de boa. E eles tiveram que, assim, dentro do que eles entendiam. Aí, aos poucos, eles foram entendendo mais ainda. Qual o filho que não vai entrar na cama e não vai ficar pensando? Mas o que elas fazem? São duas... São duas... São duas... Gita! O que elas fazem? O que duas bucetas fazem, né, André? Amor. Amor. Bem mais do que, às vezes, um caralho e uma buceta. Porra, isso foi a resposta para mim. Amor. Duas bucetas fazem amor. Elas complementam todo um ciclo fechado de amor. Nada mais se pode fazer com essa buceta não sem amor. Entendi. E é o que a gente faz, amor. E eles foram entendendo. Com a minha melhora, com a minha saída da noite, com a minha tentativa de botar um segundo bar e fechar. Eu mesma fechei. Pois é. Essa história do bar... Tu tinha um... Tu tinha um... Tu não tivesse um primeiro bar, né? Fechou? Fechou, me fecharam. Te fecharam, né? E aí tu abriu o bar da Vermelha, que o qual... Eu, muito felizmente, estive lá na inauguração e escrevi... Porque eu só gostei uma faixinha e bombou pra caralho. Foi. Arrebentou o porto. Por quê? Porque tudo que essa tal de Vermelha faz, as pessoas querem saber o que que é. Sim. É aquela coisa, meu. Pim. Eu nunca digo assim, ó. Eu vou fazer e o que eu vou fazer é isso. Vem acontecendo. Se o programa não dá certo, deixa vir. Eu embalo o que vem. Sendo do bem, sendo pro bem, tá tudo de boa. Quando eu vi que aquele bar se transformou pro mal... Pois é. Por que que tu fechou esse bar último agora? Eu fechei esse bar porque eu perdi o... Porque, em primeiro lugar, esse bar, as pessoas entravam pra dentro dele e eu só via as nucas. Pra mim, se eu não enxergar no teu olho, eu tô correndo perigo. Nunca não me enxerga. Eu não enxergo nunca. Eu preciso, eu tenho a necessidade de olhar pro olho da pessoa. Nem que seja de uma vez só. Eles se adentravam, dançavam, bebiam e cheiravam. Muito. No começo era bom, eu controlava. Só que teve uma hora que eu já não controlava mais. Virou um ponto de tráfico da Vermelha. Sim. Todos os celulares de qualquer lugar da cidade diziam... Onde tu tá? No Bar da Vermelha. Bah. Qualquer traficante... Rui. No Bar da Vermelha. Eu nunca fui. E nunca você. Traficante. Entendeu? Assim, eu nunca gosto de vender. O que eu gosto pra mim é pra mim. Eu não sei se gosta pra tu. Deixa... Tem quem faça isso. E eu ia me prender pelos outros. Porque ali era o ponto. Existe uma coisa. Tu pode não traficar, mas tu tá compactuando com o tráfico. Entendi. Então tu estás dentro de um código penal. Aham. Tu estás... Como é que eles chamam? Tu és... Conivente, né? Conivente ao tráfico. Tem outra palavra que eu não me lembro agora. Então eles te enquadram e tu vai presa. Sim. Porque como é que uma dona de uma casa como eu era, não vai saber que tá rolando muita droga ali dentro. Vai contar essa história pra outra, não é mesmo? Sim. Todo mundo sabe que eu sabia. Então quando eu disse assim, ó. Deu. Deu. Aí que vem o vermelho. Para. Stop. Acabou. Fechei as portas. Vermelho é quando eu cobro nunca mais. Eu nunca mais abri um bar. Primeiro, dependente químico não pode ter bar. Segundo, tu sempre vai abrir uma brecha pra dois ou três, fazer um tráfico dentro do trabalho. Te facilita? Sim. Terceiro, tu começa a perder o respeito pelas pessoas. E as pessoas por ti. Se a dona faz, eu posso fazer. Me proíbe, mas me proíbe de carinha. Não muito louca. Não me proíbe igual a mim. Então quando eu perdi totalmente a vontade de ficar ali dentro, foi quando eu fechei as portas e não expliquei nada pra ninguém. Simplesmente eles ficaram sem aquele bar. Eles não aproveitaram o que eu dei. Nem eu queria mais aquela energia deles. Entendi. Até as oito da manhã, as portas não falaram nada com nada. Não, deixa que eu falo sozinho. Eu mesma falando porcaria. Não, nunca mais. Por isso eu fechei. Pois é, André, a história do Bara foi curiosa, interessante. Perigosa, Fabiano. Perigosa, lamento que tenha fechado, sinceramente. Não, não, adorei. Tô feliz da vida. Vendendo meus caralhos, meus caralhinhos, meus caralhão. Tá, peraí, 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 peraí. Tu não sabia. Pois é, André, eu fiquei sabendo, não, eu fiquei sabendo que tu mudou de ramo. Melhor isso. Do que um espelho todo tisná de cocair, não te deixo uma carinha pra ti ainda. Escuta a tua música, dança, custa o teu papel gênio. Isso aqui não. Isso aqui é vendável, ilícimo. Isso aqui tu vende muito. Isso é chop. Andréia, da onde tu tirou essa ideia, Andréia? Sempre quis vender prazer. Já que eu não posso dar muito, eu adoro ver as pessoas. Me satisfaz saber que as pessoas estão botando uma bolinha tailandesa, que é um negocinho assim, ó. É um fetiche. Olha que maravilha esse fetiche. Uma bolinha tailandesa no ânus. Me satisfaz ver. E saber que as pessoas vão botar isso no ânus. Pô, o que que essa porra é fã, Andréia? Isso dá muito prazer. Isso é uma das coisas que me deixa muito feliz. Porque eu adoro tudo que é muito rápido. Tudo que é muito perigoso. Tudo que eu gosto é perigoso, proibido. Ou engorda. Ou engorda. Dá prazer. E isso aqui me alucina. Vender sex shop na rua de mochila. Me alucina demais. Demais. Cada vez que eu levanto uma prótese, faço assim, ó. Olha, senhora, isso aqui o senhor pode enfiar ou no seu cúco da sua esposa. Né? Ele é pequenininho. Eu não vendi porque ele é muito pequenininho. Porque eles querem grande mesmo. Sério? Homens. Homens. Eu vendo prótese pra homens e não pra mulheres de casa de massagem. Elas compram pros clientes. Hoje em dia, eles vão pra casa de massagem pra ser comida e não pra comer. As coisas estão mudando. Há muito tempo é assim. E olha que maravilha eu na rua, assim. Olha que maravilha. Olha o tiquinho. Olha a bolinha. Olha a pomadinha. Olha o gelzinho. Adoro, Fuliano. Adoro brincar com o que é proibido. Todo mundo tem muita vergonha de olhar pra isso aqui. Hã? O que é esse gelzinho aí que faz? Esse gel aqui, ele tem quatro em um. Ele esquenta. Hã? Ele esfria. Ele... Ah, eu amo. Ele gela e ele tem sabor. Tu tá comendo uma mulher. Hã? Nem sempre o mesmo sabor. A frita é igual. A massinha sempre é a mesma, mas o sabor... É diferente. É diferente. Hã? E aí, se tu quer permanecer com o mesmo sabor sempre, tu usa sempre o teu kit de sexo. Nunca vai mudar. O cheiro, sim. O odor, sim. Mas o gosto vai ser sempre do teu plásticozinho aqui, ó. Do que tu comprar de mim, ó. Tá aqui, ó. É líquido. Tu passou é o mesmo gosto que tu vai sentir em qualquer xeréca que tu comer. Né? E é muito interessante. É muito interessante. Tu vê cara enrustido doutor, advogado, comprando caralho, pessoal. Hã? Aí, pra quê? Eu pergunto, porque se vai me mentir, eu não vendo. Tem que dizer pra quê que é ela. E eu disse, ah, porque isso aqui é muito grosso, mas você não sabe se ela gosta. Ele se fica assim, ah, é pro seu cu, né? Você é pro seu cu? Tu fala assim? Ah, sim. É pro seu cu? É pro seu cu, mas é pro dele mesmo, é pro meu. Nem pro da mulher dele. Ele quer pro cu dele. Entendi. Então tem que ser muito honesto comigo, que nem eu sou quando eu vou no médico. Me pergunta, tu cheias todas, faz tudo. Não tem que mentir pra médico, e nem pra quem vende sexo. Prazer. Tem que dizer, é pro meu cu. Ah, pro seu cu, se ela é grande, isso aqui que serve. Esse aqui é melhor do que aquele. Você vai se fazer melhor. Mas pra mulher dele, tem pau dele pra onde, então? Mentira, não mentira. Lógico. E é assim que eu vendo. É pro seu cu, né? É pro seu cu, né? E vendo tudo, cara. E vendo muita grana. Cara, isso é interessante, porque é uma mudança de... É um salto, né? Vamos combinar. Vamos combinar que isso dê prazer. Eu vendia bebida. Bebida. Que é uma coisa muito boa. Que é uma coisa muito boa. Aconchego. E aquela vermelhidão que eu trazia naquele bar. Também é uma forma de prazer. Isso também é uma forma de prazer. Eu tô sempre girando em torno das pessoas. Você já reparou? Já. Eu quero as pessoas. Seja como for. Seja bebendo, chegando, brincando, falando. Somente. Mas isso aqui é prazer, Fabiano. Isso é mais puro prazer. É fetiche. Não é assim que se diz? Fetiche. Fetiche. É, na imaginação. Aí tu tá lá com a tua mulher e eu vou passar um gelzinho, vou passar uma bolinha, vou não sei o que. Faz qualquer coisa. De quatro paredes tu faz o que tu quiser. E eu vendo o que tu quiser. Eu tô dentro das quatro paredes. Toda vez que eu quero abrir uma porta aí pra essa aqui, vai ser mais... Pô, quem me vendeu foi a... Foi a outra. Foi a outra. Eu tô ali naquela quatro paredes ali, ó. Eu quero estar junto com as pessoas até a hora do sexo. E aí eu consegui. Aí ele se levanta de mim sempre. Cara, é maravilhoso. Troquei mão de atiça na minha cabeça há horas. Isso vai ser meio que, na segunda tua colocação, vai ser meio que uma foda três, né? Porque... Sempre eu tô junto. Você vai estar junto, né? Sempre eu tô. Eu quero estar. Eu preciso estar. Me alimenta. Nossa. Qual é a coisa que tu mais vende nesses negócios de sex shop? Então, prótese pra homem. É prótese pra homem mesmo? Pau pra homem. Pau pra homem. Isso é um pau que as meninas de casa de massagem usam pra homem. Esse não foi vendido porque era muito pequeno. Todos os grandes que eu trouxe, acho que foram todos vendidos, outros 50. Sobrou só esses. Assim, por curiosidade, André, o que é grande? Qual é a metragem, centímetros, quantos, o que é grande? O maior que eu vendi foi 30 por 14,5. 30 centímetros por 14,5. Pelo menos a Deus, né? Isso foi esse primeiro que eu vendi. Esses que não viram, que não fazem nada, que é a pessoa que ele tá aí. Se eu já não posso, porque eu tenho caminhos dentro, eu ficar aí sofrendo, tirando, não presto. Isso aqui não presto. Nunca vai fazer isso aqui sem livro. Mas... Tá, então aqui, eu vou tocar. Bom, mas 30 centímetros é ruim. Eles gostaram. Eles andam de teatro, de dia, de noite, de noite. É isso aí. É um prazer, rapaziada. Não importa da maneira que tu sinta. A pessoa tá vivendo. A pessoa vai ficar com o dia todo. A pessoa se estressa, a pessoa se incomoda. De noite, cara. Seja com uma... Tanto de casa de mensagem. Seja com a própria mulher. Sempre lembra. É aí que eu entro. Felicidade. É aí que eu entro. André, eu quero isso, meu irmão. Tanto de felicidade, cara. É só isso que eu preciso que as pessoas sintam. Não é só o que eu faço isso. Tem várias coisas que tu pode comprar úteis com 10 reais. Com 10 reais tu sai e compra várias coisas. Mas com 10 reais tu não compra provavelmente. Mas, gente, tu compra várias coisas com 10 reais. Tu tem que saber o que tu faz com 10 reais hoje em dia. Prazer em viver, comer. Não é só a droga que tu faz prazer. Isso tudo aqui, ó. Pode ser até uma drogação diferente. Porque todo mundo tem estado. Quem não tem estado de novo, tem estado de cavalo. Quem não tem estado de cavalo, tem estado de casa de jogo. Quem não tem estado de casa de jogo, é imputa. Quem não é imputa, é mentira, é imputador, é não sei o que. Cada um tem o seu próprio vício. Mas isso aqui é um dos melhores vícios que eu já pude encontrar. Eu amo estar em Pará do París. E eu sei que estou. Porque eu estou meu. Porque eu vim pedir. Eu vim pedir. Eu estou ali junto. Estou presente naquela emoção. E as pessoas que iam mais de mim me compravam muito a C-Shop. Eu não partia a sociedade conforme o que eu digo em Pará. Viu? Assim é a minha C-Shop. É aquilo que eu tenho que estar com o povo afanhando. É aquilo que eu tenho que estar com a gente aqui. Só em casa de uma cidade. Antes de uma cidade, como é que eu vou vender? O meu maior desejo é de um quadrado. As pessoas já estão esperando isso. E eu assim. Esse... Isso eu vou realizar. Por Deus que vou. O diabo seja com quem for. Eu vou dar voo com o escote. Assim. Todo mundo fumando uma maconha. Olha o carinho. Olha o chicotinho. Olha a pomadinha. Olha o saponetinho. Eu quero me referir. Eu quero fazer. Olha, Andrei. Eu vou te dizer uma coisa. Não, não, não é nem para. 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 Andrei, se tu fizer isso no quadrado, tu me avisa que eu faço questão de gravar isso. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Tu pode ser. Pensa que eu estou prestes a ver nossas fotos. Eu vou entrar na maconha do Vardilar. Eles vão vender em nó. Não oferecem qualquer coisa no quadrado. Sim. Até o preço passarinho para esses dias no quadrado. Por quê? Eu te chamava loucuras dos passarinhos sólidos. É loucura em mim dos passarinhos. Pois eu não sou o que era. Ah, então. Os passarinhos começavam a ganhar às duas da manhã. Ah. E eu, sabe, todo mundo é, eu tenho um pardal de passar saindo. Eu comecei sempre a perguntar com os meus amigos. O que vocês estão lendo? Eu não sei. Era pardal imitando o cartão. Era pardal imitando até a sala. Mas, às vezes, eu ouvi em pardal. Que me encanta tanto. Eu não te adivinho. 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 Ele é um pardal. Mas, você está. Eu te adivinho. O que é? O que eu te adivinho? Todo mundo é quadrado. Chega a sua conferência. Chega a sua caixa de fiozinho aberto. O passarinho vai lá. Pica o plásticozinho. Se liga, não se liga. Não fala. Pia. Então pia tudo de quadrado. Pia um, pia o outro. Eu fiz uma... Eu implorei. Eu fiz uma baixa de cenário quadrado. Eu fiz as pessoas botarem o plásticozinho. Você sabia o que eu fiz? Eu fiz 15 fias. Todas as minhas quadradas vão lá lá. 15, esse plásticozinho é teu. O que foi vermelho? Olha o papelzinho, olha o passarinho. Tá, nós estamos criando mais do que o passarinho. Não, não é o passarinho mesmo. Eu já não estou com mais a colaboração tão cedo. Sim. E assim, mas é esse não é sério. Até o picho já foi pra lá. O cara tá vendo o picho pra passarinho. Porque era uma... Eu apostei com o Betinho, né? Esse Betinho, você é a porta do balão lá na quadrada da minha carreira. Isso é de um cimento. O que vai fazer, Zé? Vou lá pra eu te mostrar o que o passarinho faz. Ah, vai ficar louco. O passarinho vai atirar na minha carreira. Em dois minutos de mostrar a minha carreira. Sai do pequeno, tô aqui atorado. Ele tem uma hora, mas eu não falo. Ele se vive e piu. E concorda que ele não... E concorda que ele fala. Tá, lógico. E isso aqui é o ideal. Eu vou fazer que esta... Eu não vou fazer isso acontecer. Mas eu vou fazer só quando eu venho de 500 anos pra tratar de terminar ainda. Ah, é? Não sei se isso, porque esse não... Porque eu tenho que entender isso. Eu fiz um... Às vezes eu fiz uma batalhinha espiritual, que eu parei de Tiara pra ganhar 7 anos. Eu fiz lá pra frente de Cristo. Então, quando ele sai de uma mesa de ver pronta, ele te pergunta assim, ó. Que dia e que ano e quantos anos vai morrer? Eu levei e falei, 95 e aos dias. E daí, os dias daí, eu não me pergunto a morrer antes. Eu só vou morrer depois, 95. É claro que eu não quero ficar com essa vermelha, não quero ser aquela velha louca, maniada, aquela velha que tá acabadinha, né? Ali que ele andava de belezinha. Eu só vou morrer por 95. Tenho uma marcha de diretria, eu comerei com a minha cobrinha, com a marcha de diretria. Eu quero muito, eu tentava esses negócios. E pedindo de manhã pra alguém, que eu quero ver, eu quero você cheirar aquilo ali, que eu quero ver, eu quero você cheirar aquilo ali, que eu quero ver, eu quero me esquecer alguns velhos que faz muito tempo que eu venho à vida. Eu vou ter um momento de diálogo, só eu no momento de diálogo, mas eu vou entrar em um quadrado exatamente assim, 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 não adianta, porque eu vou fazer. A gente não faz isso, a gente não vai ter de dia. Olha o caralhinho, olha o caralhão, tem grandinho, tem grandão, tem tomadinha, tem sabonetão, aí eu vou, e vou. E eles vão toda a cidade que vai estar naquele quadrado, vai saber o que eu estou fazendo agora. Eu não tenho ofreza, eu fico falando ofreza. Eu não tenho ofreza, eu fico falando ofreza. Eu não tenho ofreza, eu não tenho ofreza. Eu não tenho ofreza, eu não tenho ofreza. Sim, sim. E assim que mais pode chegar, vai ficar de parada Vai ser um domínio de paz Que domínio de paz, não tinha que chegar Então, tudo calminho, né Eu vou aprender o meu local deles Se me der um domínio, eu tô tentando, agora eu vou com eles Só agora para mim, caralho Gelsinho Gelsão Sabonete Quem tem sabonete desse pra vender, meu Deus? Sabonete em forma de pica? Não, tem ovo, tem ovo Mas esse sabonete Ele te masturava várias vezes E nunca vai viver Ele, 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 pra isso Ele aguenta Tem o caliente Isso eu vou vender no quadrado Eles vão dizer quem é a primeira de verdade Enquanto eles estão lá para conhecer Eles vão comandar, vem pra comandar Vou Lá no quadrado Tá ótimo Que maravilha Sanidade Sanidade Adoro Sanidade Sanidade Mas com respeito Mas não tem sanidade Quer passar para os mais outros Quer criar uma Uma maneira Já é Tem que ser malandra Com respeito E se ao Eu vou Eu quero vender muito set up Muito 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 Olha aí tá Cheguei na casa de massagem esses dias E eu mudei uma presença assim Tem uma mulher Opa Eu tenho uma novas braças Eu tenho a empresa de humor Muito de um vídeo do lado Não tem pra fazer Ela se emocionou um pouquinho. Como não throw no cuidado de mim. Baixei na sua rola. Baixei na sua sozinha. Não sentei. Fiz assim. Está bem respondido minha querida. Sou-me-se do é. Fechei meu garoto, botei na sua sozinha. Botei a minha roupa. Está com problema em tradição. Elas acharam que sou uma coisa social. Ficando todo o jeito que me anima, perdendo piedade. Ela se trabalha na verdade. Todo dia eu vou nas mesmas Caras de massagem É isso, eu estou com gelzinha Bolzinha, bolinha E estou feliz, estou vendendo prazer E estou vendendo Ó, prazeria E estou no quarto Poxa o chão fica E eu estou lá Estou lá, estou adorando E vou vender a cabeça mais no chão E é isso que eu quero O chão está Meus filhos e filhos Minha filha de papai Ela não quer te apautista Porque o papai não tem pica Seu irmão não tem pau Vai te apontar Vai te apontar Vai te apontar Vai te apontar Mas ela tem que entender Que isso aqui é um pau de borracha Porque o que que ela Tá aqui a letrinha dela Porque ela não vai botar Talvez isso pra mim Porque o que é o que ela paga O que é o que ela paga A borracha Vai lá e te apontar Vai levar nada Mas o que é o que ela Não tem ninguém Depois nesta área Ela já sabe que é uma pausa. Sim, sim. Adorará. É um problema de nada com ela. Sim, sim. Andréia, Fida Navale fica muito satisfeito e feliz de estar conversando contigo. É magnífico. Assim, ó. Tu diz, a câmera é tua, agora. Tu diz, o que vem no teu coração. O que vem no teu coração. Agora você não sabe o que é, Adriana. A única coisa que eu quero nesse mundo, a única coisa que eu quero nessa cidade, é que as pessoas acordem um pouquinho mais. Só um pouquinho mais. Todo mundo pode fazer as mesmas coisas que fazem. Só por favor, gente, vamos manter a calma. Vamos trabalhar. Vamos fazer pelotas crescer. A gente pode e a gente faz. E a única coisa que eu quero é que o Fida Navale permaneça muitos e muitos anos em visitando várias vermelhas. Porque existe Fabiano. Várias vermelhas. Vários pontos de interrogação. Nessa cidade. E eu quero que isso seja, isso vai ser. Porque eu determino o universo, o universo determina de volta. O Fida Navale vai ser um grande sucesso. Porque ele é comandado por uma pessoa que se interessa por gente. Gente. Somos pessoas. Cada um de nós traz alguma essência. Seja ela de qualquer coisa, mas tem que se buscar. E tu busca. E parabéns pelo que tu faz. E muito obrigada, de coração, pelo que tu me proporcionou. Que é falar pra... Isso aí que eu nunca falei. Sempre que se bater. Sai ela só assim. Os indivíduos. Eu falei pra ela, ela, ela pra mim. Entendi. Parabéns. Muito obrigada. E parabéns. E compra meus e-chop. Compra. Parabéns. Parabéns. Muito obrigada. É isso aí. Ai, um brinde à madrugada. Brinda de novo, André. Um brinde à madrugada. E para rei, minha mãe, essa... A madrugada é ótima.